Música Salve, salve a galera do canal Shadow, caboclo games Estamos aqui mais uma vez dentro do bunker do lobo aqui E a gente vai... A gente? Que bom que voltou Onde você se meteu? Estava tentando te contatar Tenho um trabalho pra você Lembra do hotel Grandville? O buraco de onde a gente te cheirou? Preciso que você volte lá O Diego Blue White Tail Briggs é o nome dele E tá tentando a mesma coisa de mexer no cérebro que ele tentou em você Esperando que o Briggs diga o local da toca do lobo Eu não acho que nosso garoto vai aguentar como você E se ele entregar o local, a gente já era Então temos que agir rápido Algumas pessoas aqui acham que o melhor é matar ele logo Mas se começarmos a matar os nossos pra nos salvar Como isso nos diferenciaria do Jacob? Não Entendo O que vamos fazer é o seguinte O It preparou um pequeno pacote desprogramador O mesmo que usamos com você Preciso que você troque a fita rodando na sala do Briggs com a que eu vou te dar e depois... Bem? Vamos ver o que acontece Se tudo der certo, nosso corpo vai voltar pra terra Se não der A gente vê o que fazer depois Demorou Vamos lá Vamos de helicóptero que é o mais rápido, galera Enquanto isso, curtam, se inscrevam e compartilhem o canal São mil quilômetros, não vou esperar ela não São mil quilômetros não, mil metros Eu não vou teletransportar E agora que eu lembrei Que eu ainda tenho Alguns pontos no mapa pra poder destruir Tô indo Tô chegando já Tô saindo uma fumaça de lá Alguma coisa Tá rolando Vamos descer aqui Beleza Tá chegando Quanto isso Deixa eu verificar onde a gente tá aqui O mapa Beleza Deve estar chegando perto Faça menos barulho possível Não queremos que machuquem o Briggs Só um aviso Eu não tenho câmeras no prédio Não esquece Depois de entrar Troque a fita E deixa a desprogramação Fazer o trabalho dela Não, você não Achou Para isso Deve escutou o barulho Que merda Tanto Pegam um Outro ali Já era Tem um aqui Embaixo Ah Tem um aqui Embaixo Ah Bosta Nossa Aí Lascou Ah Vou morrer Levanta 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 Caralho Ah 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 Merda Me acertaram Corre 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 Droga Cara Como fui Deixar Inés Pessoal Ah Droga 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 Que droga Cara Wow Vamos acabar Com esse cara Acho que Ele é ali Ah Tô Travado Peguei Peguei Todo mundo vivo Tá Ah Pelo pai o caramba Dá Que delicia É Ah É É É É É O que é isso? Eles entrou, pegamos chave Mais fácil do que imaginávamos Onde que é o local? Dentro da zona de busca Onde que é o local? O lugar mais retardado Só na base de lobotomia mesmo pra engolir o que esses caras fazem Deixa eu falar viu Caramba Onde que a gente vai? Ah acho que aqui Beleza Pegou a munição Pronto E agora Nos heróis estão vindo Aqui Verdade Pra quem tá com a munição O arco É o esquema com certeza Claro não deve ser aqui na casa principal orna possível Não Eu também não gosto deles não Eles Pinchers são um saco Pinchers Pinchers É só deixar a fita trabalhar Pronto Beleza Vamo pegar eles então Pô Eu tenho um aqui legal também Eu tenho um aqui legal também Eu tenho um aqui legal também Ah droga Sem medição Num com arorô Vocês podem vir não É onde eles quiserem Uhuuu, arrumou Vou fazer a festa Já era Já era Já era Já era Amém. Galera, a música tá legal, escutar o som do jogo é sensacional, mas eu vou ter que tirar isso aqui, porque senão eu vou tomar um strike nervoso lá no YouTube. Por quê? Por causa da música. Verdadeira merda. A gente tenta fazer uma parada legal, ó. Valeu, gata. Valeu, gata. Vou falar rápido aqui, ó. Tá boa de mira, hein? Já era o outro aqui. Já era também. Nossa, eu queria virar a cara feia daquele maluco, só ver que perdeu a câmera. O particular dele. Beleza, vamos subir. Ei, acabou. Ah, o nosso amigo tá vivo. Que bom. Deixa eu verificar aqui se a... Será que a música já acabou? Não sei. Bem, acabou a missão. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou sair daqui antes de voltar com a música do jogo. Vou sair daqui da área. Vou voltar lá para o helicóptero. A gente tá ali. Cadê o cachorro? Tá aqui. Beleza, galera. E... É isso aí. Olha o Shilling. Eu ainda não comprei ele. Eu tava curioso como ele funciona. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando. Nossa, eu vou tirar a flecha com o Shilling. Que coisa de retardado. Beleza. Vamos finalizando a gameplay. Curtam, compartilhem. Se inscrevam. Assinem o canal. Desculpem ter que tirar o som, mas provavelmente vocês já vão... Eu vou... Eu iria tomar um strike por causa dessa música. É... Eu fiz alguns comentários antes de cair a ficha da música. É... Focado no... Enquanto eu tava focado no game e tal. E provavelmente a gente perdeu. Perdeu esses comentários, mas... Foi isso aí. Essa é a vida. E fazer o que, né? Política de direitos autorais não permite. Então vamos finalizar essa gameplay. E já vamos... Voltar... Aqui na base. Pra poder pegar a próxima emissão. Então... Falou.